Eu chego no piseiro, é todo mundo Vem a mulher ligar pra mim e seguir a desmatê-lo Eu chego no piseiro, é todo mundo Vem a mulher ligar pra mim e seguir a desmatê-lo Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro, é todo mundo Vem a mulher ligar pra mim e seguir a desmatê-lo Eu chego no piseiro, é todo mundo Vem a mulher ligar pra mim e seguir a desmatê-lo Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga Eu tô chegando no piseiro com o mod rapariga UEL Divulgações Ora que dei o cabaré que era de vovô E menos de um mês o cabaré fechou Gostou com o nome sujo e no SPC Que puta confusão que eu fui me meter E a Raquel levou a joaquim box A Juliana levou pro Politex A máquina de fumaça quem levou foi a Raíssa E as em vida quem levou foi a Silene O cabaré fechou Depois que eu virei dono e virei consumidor Depois que eu virei dono e virei consumidor O cabaré fechou Depois que eu virei dono e virei consumidor Suriga! Fora que dei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Doutor com o nome sujo e do RFC E fui da confusão que eu fui me meter E a Raquel levou a Jockey Box A Juliana levou o Polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Raíssa E a Zemira quem levou foi a Silene O cabaré fechou Depois que eu virei dono e virei consumidor O cabaré fechou Depois que eu virei dono e virei consumidor O cabaré fechou Depois que eu virei dono e virei consumidor O cabaré fechou Depois que eu virei dono e virei consumidor Olha o negócio da vizinha Uel Divulgações Eu tô de olho no negócio da vizinha Porque o negócio da vizinha é bom demais Ela me atende na rua da frente Também me atende na rua de trás Um certo dia eu fui na casa da vizinha E a vizinha me atendeu pela janela Me convidou pra cuidar do seu negócio E eu entrei cuidando do negócio dela E o negócio da vizinha é um negócio bom demais Atende pela frente, ela me atende pela trás E o negócio da vizinha é um negócio bom demais E na rua da frente e na rua de trás E o negócio da vizinha é um negócio bom demais Atende pela frente, ela me atende pela trás E o negócio da vizinha é bom demais E na rua da frente e na rua de trás Eu tô de olho é no negócio da vizinha Porque o negócio da vizinha é bom demais Ela me atende na rua da frente Também me atende na rua de trás Um certo dia eu fui na casa da vizinha E a vizinha me atendeu pela janela Me convidou pra cuidar do seu negócio E eu entrei cuidando do negócio dela E o negócio da vizinha é um negócio bom demais Atende pela frente, ela me atende pela trás E o negócio da vizinha é um negócio bom demais E na rua da frente, na rua de trás E o negócio da vizinha é bom demais Atende pela frente, ela me atende pela trás E o negócio da vizinha é um negócio bom demais E na rua da frente E o negócio da vizinha é um negócio bom demais Batendo em pé da frente, ela metendo em pé da trás E o negócio da vizinha é um negócio bom demais E na rua da frente, na rua de trás Surega Atualiza esse negócio aí, vem O menino de voo vai deixar, vovô O menino de voo vai deixar, vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô O menino de voo vai deixar, vovô O menino de voo vai deixar, vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô A casa de vovó só nasceu de matelado Chegou o fim de semana, nós vamos beber dobrado Vovó se preocupando é com o rapado E fica na calçada só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó E lá na casa de vovó só nasceu de matelado Chegou o fim de semana, nós vamos beber dobrado Vovó se preocupando é com o rapado E fica na calçada só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Joga pra cima O fim de semana chegou, parte pro desmantelo Eu vou sair com a novinha, só volto pra casa Beba a putaria, começou, é R.M.I.P. zero Pode tacar fumaça, que aqui nós é paieiro O fim de semana chegou, parte pro desmantelo Eu vou sair com a novinha, só volto pra casa Beba a putaria, começou, é R.M.I.P. zero Pode tacar fumaça, que aqui nós é paieiro É nóis que banca tudo, é todo mundo ver Parte pro desmantelo É todo mundo ver Parte pro desmantelo É todo mundo ver O fim de semana chegou, parte pro desmantelo Eu vou sair com a novinha, só volto pra casa Beba a putaria, começou, é R.M.I.P. zero Pode tacar fumaça, que aqui nós é paieiro O fim de semana chegou, parte pro desmantelo Eu vou sair com a novinha, só volto pra casa Beba a putaria, começou, é R.M.I.P. zero Pode tacar fumaça, que aqui nós é paieiro É nóis que banca tudo, é todo mundo ver Parte pro desmantelo É todo mundo ver Parte pro desmantelo É todo mundo ver Well Divulgações Impressão Atualizem Mais um amor Esquece de jogar pro teu malvadrão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha, tu senta pra caralho Eu não do que tá mandando E tu só obedece, vai sentando Cê é doroso, esquece Esquece de jogar pro teu malvadrão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha, tu senta pra caralho Eu não do que tá mandando E tu só obedece, vai sentando Cê é doroso, esquece Bigode em pirim, cabelo patinado Pra que se atrapa, nós que é pegada de pavelado Viu a copa e na cintura, elas vai jogar de quatro Viu a copa e na cintura, elas vai jogar de quatro Botando as mãos no chão, roça no pé da gata Joga pro seu malvadrão Que vai te pegar bolado Proga, 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 proga Joga pro teu malvadrão Que vai te pegar bolado Me esquece, joga pro teu malvadrão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha, tu senta pra caralho Eu não do que tá mandando E tu só obedece, vai sentando Cê é doroso, esquece Esquece, joga pro teu malvadrão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha, tu senta pra caralho Eu não do que tá mandando E tu só obedece, vai sentando Cê é doroso, esquece Bigode em pirim, cabelo patinado Pra que se atrapa, nós que é pegada de pavelado Viu a copa e na cintura, elas vai jogar de quatro Viu a copa e na cintura, elas vai jogar de quatro Botando azul no chão Vossa dúvida, tá, tá Joga pro seu malvadrão Que vai te pegar bolado Foga, 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 foga Foga pro seu malvadrão Seu malvadrão Seu malvadrão Que vai te pegar bolado Well Divulgações Era eu entrando em casa, ela gritando Safado É que não sabe demais Eu te liguei, só deu o cuidado Puta que pariu, eu tô ferrado E calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma, amor Cala seu coração Só que é macho, deixa de confusão E a pessoa, safado Quando tem barca, aponta o topo no meio do mundo Só me viram no meio do mundo Tocila comigo que tu vai tomar Puxa, deixe Eu te abençoar Safado Quando tem barca, aponta Só me viram no meio do mundo Só me viram no meio do mundo Tocila comigo que tu vai tomar Puxa, deixe Tocila comigo que tu vai tomar De casa ela gritando Safado, hoje é que vou dar um dinário Eu te liguei, só deu a culpa Puta que pariu, eu tô ferrado E calma, meu amor, fica tranquilinha Sabe que a galera só tomou na geladinha Calma, meu amor, relaxa o coração Se a quem é macho deixa de confusão Ele é que sou um sapado, uma linda Tá uma porra, só beber no mundo, mano Só beber no mundo, meu filho é comigo E calma, meu amor, relaxa o coração Eu te liguei, só eu te liguei, só eu te liguei Sabe que a galera se eu te liguei Por isso, meu amor, relaxa o coração Eu te liguei, só eu te liguei E calma, meu amor, relaxa o coração A tua amizadeira Se hoje a noite é dos solteiros, quero ver todo mundo beber Eu já chamei as gatas, as top do estrangeiro Altas loucurinhas já podem comprar bebida Hoje o primezinho vai rolar Se hoje a noite é dos solteiros, quero ver todo mundo beber Eu já chamei as gatas, as top do estrangeiro Altas loucurinhas já podem comprar bebida Hoje a primezinha vai rolar E hoje a noite é dos solteiros, quero ver todo mundo beber Já convidei as gatas, as top do estrangeiro Altas loucurinhas já podem comprar bebida Hoje a primezinha vai rolar E hoje a noite é dos solteiros, quero ver todo mundo beber Eu já convidei as gatas, as top do estrangeiro Altas loucurinhas já podem comprar bebida Hoje a primezinha vai rolar E hoje a noite é da un trabalho Essa novinha é safada e gosta de uma putaria De novinha safada, novinha bandida Já tá pronta pro abate, terminou com o namorado É hoje que eu te pego, é toma, toma, vá pro vá É hoje que eu te pego, toma, toma, vá pro vá Calma, 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 calma E eu acho que vou cantar Bota, 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 b Essa novinha é safada e gosta de uma putaria E novinha safada, novinha bandida Já tá fronta pro abate, terminou com o namorado É hoje que eu te pego, é toma, toma, vá pro vá É hoje que eu te pego, toma, toma, vá pro vá Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota no bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota no bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota no bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota no bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Ei menino, é isso aí, é Repertório Novo Repertório Novo E hoje é tudo em segredo Meu celular tá no prego Casado vira solteiro Hoje o OP é certo, vai! Hoje é tudo em segredo Meu celular tá no prego Meu celular tá no prego Casado vira solteiro Hoje o OP é certo assim, ó Dovinha empina e joga no meu paredão Dão, 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 dão Cachaça, quenga, forró que toca no paredão Dão, 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 dão Cachaça, quenga, forró que toca no paredão E hoje é tudo em segredo Meu celular tá no prego Casado vira solteiro Hoje o OP é certo, vai! Hoje é tudo em segredo Meu celular tá no prego Casado vira solteiro Hoje o OP é certo, vai! Dão, 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 dão Cachaça, quenga, forró que toca no paredão Dão, 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 dão Dovinha empina e joga aqui esse rabitão Dão, 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 dão Cachaça, quenga, forró que toca no paredão Dão, 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 dão Dovinha empina e joga esse rabitão Dão, 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 dão Cachaça, quenga, 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 qu Chegou o fim de semana, toca meu piseira E que ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós vamos pro desmantelo Toca aí DJ, no salinho dos esmantelos Chegou o fim de semana, toca meu piseira E que ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós vamos pro desmantelo Toca aí DJ, no salinho dos esmantelos Para então já tá ligado, para a dovinha sagaz Retinando rapidão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô do dezoito, ela tá doida pra sentar Hoje vai ser só cardão, então se prepara Chegou o fim de semana, toca meu piseira E que ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós vamos pro desmantelo Toca aí DJ, no salinho dos esmantelos Chegou o fim de semana, toca meu piseira E que ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gera aqui é louco, nós vamos pro desmantelo Toca aí DJ, no salinho dos esmantelos Para então já tá ligado, para a dovinha sagaz Retinando rapidão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô do dezoito, ela tá doida pra sentar Hoje vai ser só cardão, então se prepara Where do we go, where do we go, let me all have a sound Baby, scared up in the air, I know a place where can go Where do we hide, where do we cry, I know you're nothing I know you're the only one, let me get down I know a place where can we go Let me go, let me go, let me go, let me go, let me fly away You're the only one, let me go, let me go, let me go Let me go, let me go, let me go, let me go Toca, fica assanhada, fica toda solta Então faz brazinha pra eu tirar a roupa Quer bem por cima e controlar a zoa toda E bum, pode continuar E bum, não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que toda regra deixa a vida sem graça E bum, pode continuar E bum, não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Se é o que cê quer fazer, então faça Vem que toda regra deixa a vida sem graça Vem, graça Suica, suica Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Então faz brazinha pra eu tirar a roupa Quer bem por cima e controlar a zoa toda E bum, pode continuar E bum, não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sente toda regra deixa a vida sem graça Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tchau Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma